Segundo o Livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8 ao versículo de número 11 Por favor, se manifestem dizendo, graças a Deus A palavra do Senhor diz assim Certo dia, passou Eliseu por Sunem Onde havia uma mulher rica A qual o constrangeu para comer pão Daí, todas as vezes que passava por ali Entrava para comer Disse a mulher ao seu marido Vejo que este que passa sempre por nós É santo homem de Deus Façamos-lhe, pois, em cima Um quarto, obra de pedreiro E ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro Quando ele vier a nós, retirar-se-á para ali Vindo ele um dia para ali Retirou-se para o quarto Meus irmãos, eu quero iniciar a exposição daquilo que Deus tem colocado em meu coração para esta oportunidade Reconhecendo que estamos diante de parte de uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia Reconheço também Que ao longo da história da igreja Em especial A da igreja brasileira Grandes homens E por que não dizer, grandes mulheres de Deus Já nos trouxeram Lições poderosíssimas Dentro desta Tão conhecida história No entanto Eu também reconheço Que Deus sempre pode Nos ensinar alguma coisa A mais E nós estamos diante dessa história Tão conhecida E não somente tão conhecida Mas uma história Extremamente rica Em lições E em detalhes espirituais No entanto Para nós Extrairmos Ou começarmos a extrair Algumas lições Dentro dessa história Se fazem necessários Alguns requisitos Para não cometermos o erro Na interpretação Dentre esses Eu destaco O principal Que é de nós Nos situarmos Ao tempo Ou seja Nós precisamos Antes mesmo De aplicarmos Algumas lições Precisamos Conhecer Ou nos lembrarmos Do que é que Estava acontecendo Quando isto se deu Quais eram os acontecimentos Principais Por exemplo O que é que Deus estava fazendo Quais eram As obras Principais De Deus Nesse tempo O que é que O povo de Deus Estava experimentando Como obra de Deus No tempo que se deu Essa história Esse tempo Eu chamo De um tempo Especial E eu chamo assim Porque Deus Estava Visitando O seu povo Deus estava Nesta visita No seu povo Deus estava Permitindo Que o seu povo Conhecesse A sua mente E conhecesse O seu coração E isto Por meio Da palavra E esta palavra Ela estava sendo Proclamada Por uma classe Especial De homens Chamada De profetas Os profetas Naquela época Eles eram Chamados De nabis E a ideia Que as pessoas Tinham Desses nabis A ideia Que as pessoas Tinham Desses profetas Era a ideia De um homem Ou de alguém Que escolhera Escolhido por Deus Estava vivendo Inteira E exclusivamente Para Deus Então quando alguém Encontrava um profeta Nas ruas De uma cidade A ideia Que se tinha Deste homem Era a ideia De que ali Estava alguém Que estava Vivendo inteira E exclusivamente Para um projeto De Deus Então Há uma classe De homens Chamada de profetas Que está sendo Usado por Deus Para transmitir Esta palavra Para tornar A mente O coração De Deus Conhecidas Do seu povo Agora Desses profetas Porque não Foi um somente Nesta época Desses profetas Um vai se destacar E o seu nome É Eliseu Eliseu se destaca Não é por obra Da casualidade Eliseu não se destaca Por acidente De percurso Eliseu se destaca Por algumas razões Primeira Eliseu se destaca Porque ele é chamado Por Deus Segundo Eliseu Ele Ele se destaca Porque ele é separado Por Deus Terceiro Eliseu se destaca Porque ele é escolhido Por Deus Quarto lugar Principalmente Eliseu se destaca Dentre os demais Porque ele é Confirmado Por Deus Porque uma coisa É ser chamado Outra coisa É ser confirmado Por Deus Você pode ser chamado Por exemplo Nesta noite Mas a confirmação Ela não se dá Da noite Para o dia A confirmação Ela é fruto De tempo Ela é fruto De perseverança Ela é fruto De fidelidade Da pessoa Ao plano Que Deus Tem estabelecido Para ela Aleluia Agora mais do que isso Deixa eu adiantar O processo aqui Mais do que isso Eliseu Vai se destacar Porque Eliseu Foi submisso Aquele que era O seu líder espiritual Eliseu Foi fiel Eliseu Foi submisso Ao profeta Elias Que era o seu senhor Era o seu líder espiritual Isso é tão verdade E se eu fosse você Eu não perderia Essa parte Por nada Isso é tão verdade Que no final Já do ministério Do profeta Elias A Bíblia vai nos mostrar Que momentos Antes de Elias Ser arrebatado Momentos Antes de Elias Ser tomado Momentos Antes de Elias Ser levado Ao céu A Bíblia A Bíblia vai nos Nos informar Que os filhos Dos profetas Eles vão se aproximar Do profeta Eliseu Para cortejá-lo Dizendo assim Você não está sabendo Que o tempo De Elias Acabou Em outras palavras O que os filhos Dos profetas Estavam dizendo Era o seguinte Elias já era O tempo de Elias Acabou Agora é a sua vez Agora é a sua era Agora é a sua época Deixa Elias Para lá E vamos montar O nosso próprio Grupo de profetas Por aqui O que Elias diz? Não Onde Elias for Eu também Irei Aleluia Diante dessa atitude Nobre Diante dessa atitude De submissão E fidelidade Elias vai fazer Uma proposta E olha a proposta Do profeta Ele diz Me pede O que você quiser E se você Me ver ser tomado Você receberá O que que Eliseu Pediu para Elias? Aquela frase Famosíssima Eu quero Porção dobrada Do teu espírito Agora preste atenção Quando Eliseu Pede porção dobrada Do espírito De Elias Ele não está pedindo Porção dobrada Do espírito De Deus Primeiro porque Espírito ali Não está com E maiúsculo Está com E minúsculo E se for o espírito De Deus Que ele pediu Tinha de estar Com E maiúsculo Mas não está Segundo lugar Quem é capaz De comportar O dobro Do próprio Deus Na sua vida Nós não conseguimos Comportar Nem um por cento Dele o que dizer Do dobro Terceiro lugar Se o espírito De Deus É o próprio Deus Então Deus não se multiplica Então não tem Porção dobrada Do espírito santo Porque não tem Como você multiplicar Aquele que é Tudo em todos Em todo lugar Mais do que isso Eliseu não pediu Porção dobrada Da unção de Elias Sabe por quê? Porque a unção Não é de Elias A unção é de Deus E quem dá unção Ao homem Não é outro homem Quem dá unção Ao homem É o dono da unção E o dono da unção Não é o homem O dono da unção É o Deus Todo poderoso Se eu fosse você Eu já tinha dado Glória a Deus Sabe por quê? Porque se Deus Quiser te ungir agora Ninguém pode impedir Porque a unção É dele E ele dá A quem ele quer Oh glória Oh glória Pastor Pastor Mas Então que espírito De Elias É este Eliseu se volta Quem está prestando atenção Diga amém Eliseu se volta Para Elias E diz Eu quero porção dobrada Do teu espírito Então que espírito É esse? Ele disse Eu quero porção dobrada Do seu caráter É como se Eliseu Estivesse dizendo assim Eu tenho andado Com o senhor Até hoje Eu tenho caminhado Com o senhor Até o dia de hoje E eu vi O seu comportamento Eu vi As oportunidades Que o senhor teve De se corromper E não se corrompeu De enganar E não enganou De se De se favorecer Pelo seu ministério E não se favoreceu Eu sei que tu és Um homem de caráter E eu quero exercer O meu ministério Com o dobro Do seu caráter Aleluia Será que ele recebeu? É só olhar Para o capítulo 4 Que nós lemos Esse capítulo É por isso que eu fiz Essa introdução Esse capítulo 4 Do segundo livro Dos reis É composto De quatro histórias A da Multiplicação do azeite Da viúva Da mulher Tsunamita Que lemos parte Do veneno Na panela E da multiplicação Dos pães Por que que essas histórias Estão juntas Se elas não aconteceram Uma após a outra Mas aconteceram Em lugares diferentes Situações diferentes E com pessoas diferentes Por que que estão No mesmo capítulo? Por duas razões Pelo menos Primeiro Para mostrar Que o nosso Deus Ele tem solução Para diferentes situações Eu acho que você Não entendeu Eu acabei de dizer Que o nosso Deus Ele tem soluções Para diferentes situações Oh glória a Deus Agora A segunda razão Por que elas estão Aqui juntas Por que elas aconteceram Lugares diferentes Situações diferentes E com pessoas diferentes Por que? Pela segunda razão Para mostrar O comportamento Do profeta Quer ver que isso é verdade? A primeira história Que é a multiplicação Do azeite da viúva Se dá no contexto De uma mulher pobre Diga comigo bem forte Para ser uma vez só Diga mulher pobre Não gente Diga mulher pobre E a segunda história A Bíblia faz questão De dizer que é no contexto De uma mulher rica Diga mulher rica A primeira história No contexto de uma mulher Pobre A segunda história No contexto de uma mulher E o profeta é profeta Tanto para pobre Quanto para rica Ele não muda O seu comportamento Ele não muda A sua atitude Ele não muda A sua postura Para pobre Eu sou homem de Deus Para rica Eu sou homem Do mesmo de Deus Do mesmo jeito Porque eu tenho Caráter de Deus Em minha vida Quem deseja isso Da parte de Deus Levante a sua mão E dê o melhor Glória a Deus Que você já deu Caráter E aí é nesse contexto Que a história Vai se desenvolver E olha como a história Começa Pastor Moisés Ela começa Com uma expressão Assim ó Certo Dia Outras traduções Dizem Sucedeu que um dia Mas a ideia Mas a ideia aqui é Certo Dia Deixa eu correr aqui Mas eu tenho que falar isso Aparentemente A expressão Certo dia Não nos reserva Lição nenhuma Parece que está aqui Apenas para ligar Uma história A outra Mas não é Sabe por que a expressão Certo dia Está aqui? Para nos Mostrar Que tudo isso aqui Que aconteceu aqui Aconteceu num dia normal Num dia qualquer Em mais um dia Da existência E da execução Do ministério profético De Eliseu Deixa eu ser breve Mas olhe para cá É como se Eliseu acordasse de manhã Não estou dizendo Que aconteceu É como se Para você entender E Eliseu se voltasse Para Geasi E dissesse Dá uma olhada na agenda E veja qual é A programação do dia Aí ele olha Para a agenda Olha para o profeta E diz Nós vamos viajar Viajar para o profeta É a coisa mais normal E para onde? Sunem Sunem É Viajar Normal Sunem Normal Quer dizer Um dia Normal Um dia Que não nos reserva A expectativa De grandes acontecimentos Ou seja Na agenda de Eliseu Aquele dia Era só mais um dia Mas na agenda de Deus Era o dia que Deus Começaria a escrever Uma história Que nem o tempo Poderia apagar Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não precisa De dias especiais Para realizar O que ele quer Ele pega uma segunda-feira Normal Mal como esta E tem poder De escrever Uma história Poderosa Em sua vida Oh glória Oh glória Essa mão Que você levanta Para adorar ao Senhor Toque com respeito No ombro do seu irmão E diga para ele O nosso Deus É meu irmão Com ânimo de profeta Diga o nosso Deus Pega dias normais E escreve histórias Sobrenaturais Aleluia 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 Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Pastor Elias E nesse dia normal O que aconteceu? Outra coisa normal Porque em dias normais A expectativa é que aconteçam coisas Coisas Normais Normais E nesse dia normal O que aconteceu? Outra coisa normal O que? Eliseu Passou Por Sunei Normal Um profeta passando Para viajar Eu vou ter que fazer uma pausa aqui Só que em dias normais Se eu fosse você Eu não perderia Só que em dias normais Acontecem coisas normais Só com pessoas normais Porque se a pessoa não for normal Em dias normais Acontecem coisas anormais Já viu esse tipo de crente? Você pergunta para ele E aí o que achou do culto? Já começa errado Porque você não tem que perguntar para o crente O que ele achou do culto Porque o culto não é para ele Sabe por que as vezes o nosso culto não melhora? Porque a gente pergunta a opinião De quem não é para ser perguntado O culto é para Deus Então quem tem que dizer Se o culto foi bom ou não É Deus Pergunte para ele O que o senhor achou do meu culto hoje? Ele vai dizer Aqui foi bom Ali foi ruim Muda isso Melhora aquilo Ele vai te ensinar Mas vamos trabalhar com essa ideia Aí pergunta assim O que você achou do culto? Aí já viu aqueles que falam assim O culto? Normal Crente que vem a um culto desse E acha um culto normal É porque no mínimo ele é um crente normal Porque se ele vem ao culto Trascido pelo Espírito de Deus O culto pode ser o mais normal Para ele foi o melhor culto da vida dele É glória Eu vou te provar na Bíblia A Bíblia diz em Lucas capítulo 2 Que Simeão Foi levado pelo Espírito de Deus ao templo Simeão estava acostumado a ir ao templo Mas naquele dia ele não foi para o costume Aquele dia o Espírito de Deus levou ele Oh glória a Deus Pastor Moisés Tem gente aqui que veio porque o Espírito Santo trouxe Porque se fosse por ele ele não viria Tem gente que está aqui arrastado Tem gente que está aqui sangrando Mas é porque foi o Espírito de Deus Que te deu graça Para chegar aqui E Simeão Foi levado pelo Espírito ao templo Normal Ele estava acostumado a ir ao templo E o que está acontecendo no templo? Uma coisa normal O que? Famílias Levando bebês Para serem apresentados no templo Normal isso no templo Mas num dia normal Numa prática normal O Espírito de Deus que levou Simeão Falou olha para aquela família lá Família pobre Um pai, uma mãe e um bebê É Vai até ela Pega aquele bebê que eu vou te falar uma coisa Anormal Quando ele pega a criança no colo O Espírito de Deus fala Esse não é só um bebê Esse é o próprio Deus Levante uma de suas mãos aos céus Porque quem é trazido pelo Espírito Santo Num culto que para a maioria pode ser normal Mas se você foi trazido pelo Espírito de Deus Naquilo que pode ser a coisa mais normal Deus vai fazer você ver O que ninguém consegue ver Receber O que ninguém consegue Quem deseja isto De mãos levantadas Deu um prato de glória Alegre o teu coração nesta noite E se você crer que Deus fala de forma profética Aqui pela palavra Levante uma de suas mãos aos céus Porque o Espírito de Deus me autoriza E ministra o meu Espírito De que esta noite ele vai levar muitos crentes aqui Ao tempo de crescimento espiritual Ao tempo de avanço espiritual Ao tempo de movimento para o aperfeiçoamento espiritual Oh glória Oh glória Oh glória E aquela mulher Deixa eu adiantar E aquela mulher Fica sabendo que Eliseu vai passar E é aqui o que me chama a atenção E não tem como não falar isso É a capacidade dessa mulher De entender Que aquela era a chance da vida da família dela E sabe o que ela faz? Ela se põe a pensar E ela diz Eu tenho que trazer esse homem para dentro de casa Já sei Eu vou preparar algo para ele comer Só que eu não vou levar na rua Eu vou deixar dentro de casa E vou na rua para trazê-lo Porque eu quero esse homem dentro de casa Prepara Sai para a rua Lá vem o profeta E eu imagino a cena Bom dia Ou boa noite Ou boa tarde Não sei Bom dia Bom dia Eu tenho convite para fazer o senhor profeta Qual é o convite? Vem comer em casa Vem comer em casa Não vou Vai Não Travou-se um diálogo Pastor, como é que o senhor sabe? A Bíblia diz que ela constrangeu o profeta A expressão constranger no original hebraico É Amarrar com fio Ela foi tão convincente Ela foi tão convincente que o profeta não conseguia nem ir para frente nem para trás Ele ficou preso Eu não vou vai Não vou Ao ponto de ele pensar assim Se eu não comer Eu nem viajo e nem como Então deixa eu comer Porque assim eu como e viajo Agora olhe para cá Eu aprendi com a minha mãe Que para trabalhar se chama mais que uma vez Mas para comer é uma só Depende de quem você está convidando Porque se for do nível de Eliseu Você implora até aceitar o convite Por que que ela faz isso? Está dando comida de graça Dentro da casa dela Por que que ela está implorando Insistindo Porque ela sabia Que só o fato dele pisar dentro da casa dela A história da vida dela e da família dela Nunca mais Levante uma de suas mãos aos céus O crescimento espiritual que Deus vai te dar Será tão grande que pessoas entenderão Que só o fato de você pisar dentro da casa delas A bênção de Deus virá sobre aquele lar Quem acredita nisso Adore ao Senhor Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Ah, mas Aí, pastor Robson De tanto ela insistir Ele entra na casa Já estou encerrando Entra na casa Quando ele entra na casa O que é que tem para comer? A maioria das traduções Não diz o que tinha Mas a mais próxima do original Diz que quando ele entra para comer Tinha Pão O que é que tinha para comer? Não, gente Vamos lá Parece que não comeram pão hoje O que é que tinha para comer? Não Quem é que comeu algum tipo de pão hoje aqui? Tem gente que não Deve estar jejuando até agora Quem comeu pão essa semana? Durante a vida toda Pelo amor de Deus Vai ver que eu estou pregando para anjo Eu não estou sabendo Mas os anjos comem também Porque o Abraão chamou eles para comer E eles foram Primeiro naquele dia eles foram Por que que eu falei assim? Não perca o raciocínio Por que que eu falei assim? Para trazer a sua mente que pão é uma comida normal Que pão é uma comida comum de todos Que pão é uma comida que todos tem direito O pão de cada dia A mulher insiste Hein irmãs? A mulher insiste Implora Força Quase obriga E quando ele entra para comer O que é que tinha para comer? Imagine se Eliseu fosse como alguns Olharia de longe e de lado E diria Pois é né? Insistiu tanto Que parecia que ia ser um banquete E a única coisa que tem para comer É pão Se Eliseu agisse assim Uma tragédia teria acontecido Uma família não experimentaria a benção de ter um filho Porque a falta de humildade Ela traz a famílias inteiras a destruição E outra coisa Preste atenção nisso Como é que essa história termina? Com dois milagres sobrenaturais Primeiro Uma mulher que não pode gerar Gera E o menino de 12 anos morto É ressuscitado Agora essa história que termina com dois milagres extraordinários Começou com um simples pão E se Eliseu não aceita esse pão Essa história não estaria na Bíblia Oh glória E sabe porque Eliseu aceitou o pão? Porque Eliseu sabia do princípio Que todas as obras grandes que Deus faz Não começam grandes Começam pequenas Começam a partir das coisas simples E a partir delas Ele realiza Coisas extraordinárias Eu sinto a presença da graça de Deus É por isso que tem gente que não sai do lugar É por isso que tem gente que entra ano Sai ano E ele está no mesmo patamar Porque eles acham Porque eles acham Que são tão bons Que as coisas consideradas pequenas Não são para eles Afinal de contas Eu sou tão preparado Eu sou tão bom E eu não sou Não fui feito para essas coisas pequenas Se esquecendo Que Deus faz tudo A partir do nada Eu vou encerrar aqui Mas eu tenho que falar isso Eu me lembro de Davi A Bíblia diz que Samuel O profeta da vez Desculpa a expressão O bambambam da época O profeta mais solicitado Cancela a agenda Para ir na casa de Jessé Por causa de Davi Não come Enquanto Davi não chega E quando Davi chega Ele unge Davi rei de Israel Eu imagino a cena Sabe o que é isso Davi? Você vai ser rei de Israel Você tem ideia do que seja isso? Não Eu também não Mas ele foi Aí a Bíblia diz assim Porque a Bíblia é feita de detalhes Aí a Bíblia diz assim E passados alguns dias Por que diz passados alguns dias? Para não nos esquecermos Que Davi já era ungido rei E o que aconteceu depois desses dias? Jessé é o pai de Davi Chega nele e diz assim Vai levar comida Para os seus irmãos No campo de batalha Imagina Davi Eu? Você está ficando louco? Meu tempo de diácono Já passou Aprenda uma coisa Ou se lembre disso Ninguém estará pronto Para derrubar gigante Antes de estar disposto A servir o seu próximo Oh, aleluia Se Davi rejeita Levar o pão Para os seus irmãos No campo de batalha Duas tragédias Teriam acontecido Primeira Uma nação inteira Teria sido destruída Por Golias Segunda Davi nunca entraria Para a história Como derrubador de gigante Só que Davi Era humilde Davi olha para o seu pai E diz assim Sim senhor Eu vou levar Eu fui ungido rei Mas eu ainda sei servir Aleluia E pastor Eu imagino Davi Com a comidinha na mão E indo por campo adentro E alguém encontrando Davi Perguntando Está indo aonde Davi? Estou indo para o campo de batalha Fazer o que rapaz? Levar comida para os meus irmãos Eu imagino Deus do céu dizendo Você que pensa Você não está indo levar comida A comida foi só a isca Para eu te levar A comida foi só o imã Para eu te atrair para lá E quando você chegar lá Você vai ver Que na verdade Você não foi levar comida Você foi a derrubar gigante A comida foi só O teste de Deus Quem entende a voz de Deus Quem entende a voz de Deus Se coloque em pé adorando ao Senhor Alamai O que você achou É bacana O que você achou O que você achou É bacana Vai o inovar? Vai o inovar-se Vai o inovar-se Vai o inovar-se Obrigado.